A equipe da 4ª Usina de Asfalto do DR está realizando os serviços de remendos profundos e superficiais nos 20 quilômetros entre os dois municípios, Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste. Essa recuperação vai até a P50, a gente vai seguir aqui, fazer alta floresta, P50 e alta alegre dos parecidos. A RIOA 383 há tempo que não era feito esse trabalho de recuperação. O objetivo é recuperar a rodovia até o município de Santa Luzia no momento. A RIOA 383 é que dá acesso ao município de Santa Luzia, alta floresta, alta alegre dos parecidos. É uma reivindicação de anos que a população vem cobrando do governo do estado de Rondônia. O povo sempre vai estar pedindo, né? E o governador coronel Marco Rocha e o vice-governador Zé Jordão e o diretor Elias Rezende e o meu coordenador Sávio, que é o coordenador das usinas, pediu para a gente estar aí fazendo esse trabalho e a gente está aí cumprindo as ordens que a gente está tendo aí. A RIOA 383 também recebe os serviços de limpeza das laterais, as margens da rodovia. Após a conclusão dos serviços no trecho entre Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste, a equipe segue para o município de Alta Floresta do Oeste, realizando os reparos nos buracos e imperfeições que surgirem, além da limpeza lateral da rodovia. O material que o governo está trabalhando é com o seu Berquê, né? Então o material, pode ver que é um material de qualidade, a gente freza os buracos que você já filmou aí e são pintados com RR e em seguida já aplicado o material aí. A gente quer concluir esse trabalho aqui até Santa Luzia, até a próxima semana a gente já está chegando a Santa Luzia ali.